Se o meu coração Estrelas no salão Lua cheia de balão De luz, de chuvinha Só pra ver Suas perninhas Passa de mil Passa meu filho Passa sim Se eu vou doer Passa de mil Passa meu filho Passa, passa Passa sim Vem com cheirinho Meu coração Feito bom Estrelas no salão Lua cheia de balão De luz, de chuvinha Só pra ver Suas perninhas Passa de mil Passa meu filho Passa sim Se eu vou doer Passa de mil Passa meu filho Passa sim Se eu vou doer Passa meu filho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma